Música Olá, muito bom dia você de casa, você que nos acompanha em toda a região. Alô, municípios vizinhos, aí de Soretama, Rio, Bananal, aonde quer que você esteja, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, sejam todos muito bem-vindos. Minha gente, hoje aqui no nosso programa, inclusive nós temos o cronograma de entulhos, e a gente quer dar aquela dica para você aí do bairro, preste atenção, porque às vezes você coloca o entulho no dia, ou coloca dois, três dias antes, preste atenção porque a gente vai estar divulgando aqui o cronograma, aí você já coloca o entulho um dia antes, tá certo? Você coloca o entulho um dia antes para ser recolhido pela Prefeitura. Já está na tela, inclusive, deixa eu falar aqui, atenção, hoje dia 15, Centro e Interlagos, está sendo recolhido no centro da cidade e também no Interlagos. Nesta quarta-feira, dia 16, bairro Interlagos, tá? Você que está acompanhando aí o programa, preste atenção, porque no bairro Interlagos, dia 16, nesta quarta-feira, então você coloca hoje o entulho, como eu já disse, coloca um dia antes, com o cronograma que a gente está passando aqui na emissora, tá certo? Traz para mim? Eu quero mandar um alô especial para todos que estão completando Idade Nova, e hoje nós estaremos recebendo aqui no nosso programa o Nelson Couto, que é presidente da Associação de Moradores do bairro de Juparanã, aqui no município de Linhares, nosso amigo João Viana, que também é colaborador, está lá na presidência também, E vamos bater um papo com a irmã, a irmã da Kécia, né? A Kécia, ela está desaparecida, e a Kênia Teixeira dos Santos, ela está procurando a irmã, nos procurou aqui na emissora, pediu um espaço através do nosso programa, e a gente vai estar atendendo aqui o apelo da Kênia. A Kécia já está desaparecida há quase quatro anos, e eles precisam, a família precisa de nossa ajuda e nossa solidariedade. Aniversariantes famosos de hoje, vamos então para os aniversariantes famosos, quem está completando Idade Nova hoje, que está na mídia, o Cassulinha, 76 anos, está aí na tela? Meu amigo Cassulinha, gente muito boa, ele é uma figura, né? 76 anos, um abraço muito especial para o Cassulinha. Também a Maria Mariana, 43 anos, ela é atriz, completa a Idade Nova hoje, Maria Mariana, e faz inclusive Rede Globo, várias emissoras de TV. Um abraço muito especial para você de casa também, que está completando a Idade Nova, você que é a pessoa mais importante, que nos dá audiência, que nos dá o seu carinho. O David Alain Oliveira Muniz, bairro Aviso. Também o Juliano Pedrone, do bairro Shell. Um abraço, Deus que abençoe, dando vida, paz, saúde e muita alegria para cada um de vocês aí. Aniversariantes do Facebook, vamos interagir? Vamos interagir conosco aí. A Jocilene Chagas, olha a Jocilene aí na tela. Um abraço para a Jocilene, que está aniversariando hoje. Já a Marcela Ribeiro, o Gustavo Seidel, também a Josi Batista, está aí a Josi. Jocilene Silva, Jaqueline da Vitória, Sueli Seidel, show de bola, a Rose Alves. Também a Fabiola Machado, pessoal que está completando a Idade Nova, interagindo com o nosso Facebook. Erenildo dos Santos, Zilma Monteiro e o Edson Moraes. Cadê o Edson? Com óculos, cheio de panapampã, ali na beira da lagoa. Meu Deus, melhor que trabalhar, show de bola. Um abraço especial para todos os aniversariantes. Quem está completando a Idade Nova, que interage conosco aqui no nosso programa. Minha gente, eu quero falar dos documentos perdidos. Aqueles documentos que são perdidos, ou que a gente tem aqui, já estão conosco aqui. Chegaram, inclusive hoje, dois documentos. Chegaram dois documentos aqui no nosso programa. E eu quero falar para você que está aí, nos acompanhando. A Kênia Passos Firmino, ela perdeu RG Identidade, está aí na tela a Kênia. Também Menandro Martins de Souza, carteira de habilitação, está aí o Menandro. E chegou hoje para a gente, agora há pouco aqui, Rafael Viana Gil. Esse deve ser parente do João, uma carteira de habilitação. E também o Edson Luiz da Silva. RG Identidade, está aí o Edson Luiz da Silva. Se você, de repente, conhece o Edson, pode dar aquele toquezinho, por favor, nos ajude. Eu tenho aqui a carteira de habilitação do Rafael. Aqui o Rafa, sua carteira de habilitação chegou agora há pouco para a gente aqui na emissora. E também RG Identidade do Edson. Quem puder ajudar, fala com o Edson aí, está conosco aqui, pode passar aqui na emissora. Pode passar agora mesmo, ou em horário comercial, sempre a partir das 8 horas da manhã até as 5 e meia da tarde, aqui na emissora e apanhar os documentos. Quem, de repente, estiver na lista aí, que a gente divulgou aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, a gente vai estar entrevistando aqui uma moça que ela está à procura da irmã. Há 4 anos, ela não tem informação sobre a irmã. E a gente vai bater um papo já já, aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho, no segundo bloco. É rapidinho, é pá e bola. Ok, de volta aqui com o Sim Comunidade, eu estou aqui com a Kênia. A Kênia, ela está preocupada, ela e toda a sua família, porque a Kécia, irmã dela, ela está desaparecida desde o dia 12 de agosto de 2012. Mas como é que foi essa história? Na época, inclusive, você falou para mim que você era de menor, né, Kênia? Quando ela desapareceu, a gente, como eu era de menor, eu tinha apenas 16 anos. Uma prima minha, por ser de maior, ela foi até a Polícia Civil, fez um boletim de ocorrência, só que ela se mudou e ninguém mais correu atrás. Tentei procurar, mas acabei me mudando, vim para cá e, através de uma colega minha, eu fiquei sabendo do programa, a gente acabou ligando e estou até aqui hoje. Já tem 3 anos e 6 meses que ela está desaparecida. E a única pista que a gente tem é que viram ela em Mucuri, na Bahia. Mucuri, na Bahia. Bom, o detalhe é o seguinte, gente, a Kênia deram a referência aqui do nosso programa para que a gente pudesse ajudar ela a encontrar a irmã. Então, nós estamos fazendo um esforço, inclusive, tem foto da Kécia Teixeira. Coloca a foto na tela, olha aí a Kécia, essa daí é a sua irmã. Hoje, a Kécia tem mais ou menos, qual a idade dela? Ela está com 19 anos, vai fazer 20 de novembro. Hoje, então, ela tem 19 anos. Pessoal de casa, quem está acompanhando o programa, em qualquer região que conheça, que tenha visto a Kécia Teixeira dos Santos, está aí a foto na tela. A Kênia e toda a sua família, eles estão preocupados, estão pedindo ajuda aqui no programa para a gente poder localizar a Kécia. Você, na época, era de menor e aí teve dificuldade para poder, inclusive, participar, de estar buscando os órgãos competentes, enfim, né, Kênia? Sim, eu, aí, por ser de menor e oitava com uma criança, né, meu filho era recém-nascido, eu não podia sair com ele e procurar ela. Mas a minha prima chegou a procurar, só que, como eu disse, ela acabou se mudando e a gente não teve mais notícia. Gente, olha, pessoal de casa, quem está nos acompanhando, você que nos dá audiência, sempre aqui conosco. Inclusive, o nosso programa, ele viaja o mundo todo através da internet, no Facebook, aqui no Brasil inteiro. Então, quem puder nos ajudar, o nome dela é Kécia Teixeira dos Santos. Coloca novamente a foto da Kécia, faz favor. Está aí, está aí na tela. A Kécia Teixeira dos Santos, ela está desaparecida desde 2012 e toda a família está procurando. Ô, Kênia, muito obrigado pela sua participação. Falaram para você do nosso programa e você veio aqui e pediu ajuda. Conheci através da vizinha, a Renata. A Renata. Alô, Renata. Obrigado pela audiência e um ótimo dia para você e para toda a sua família. Gente, olha, você continua comigo? Eu quero falar agora de comunidade. A Vila Isabel e Canivete tem uma rua de acesso, Avenida São Pedro, que as pessoas estão reclamando. Renata, olha, nós temos uma preocupação muito grande com o mosquito da dengue aqui na região. E aí, tem muito entulho, tem coco, tem um monte de coisa. Preste atenção nessa matéria que nós fizemos ali na avenida que dá acesso à Vila Isabel e passando ali pelo Canivete. Preste atenção. Pessoal de casa, nós estamos aqui na Avenida São Pedro, né, aqui na Vila Isabel. Os moradores estão reclamando. Renata, olha, tem muito entulho aqui na rua e tem um problema, gente. Olha só o que tem de coco. Atenção, preste atenção. Olha os cocos que tem aqui, que pode trazer problemas para o pessoal aqui da comunidade, aqui do bairro, com relação ao mosquito da dengue. A gente tem falado sempre muito sobre isso no programa e aqui é um fato que chamou a atenção da comunidade. Renato, não podemos ficar da situação do jeito que está aqui na Avenida São Pedro. Então, atenção pessoal do Serviço Urbano, Avenida São Pedro, aqui no bairro Vila Isabel, tem entulho e também tem coco que pode acumular água na primeira chuva e aí o mosquito da dengue pode proliferar aqui nessa região. Legal, legal. Inclusive aqui no estúdio agora nós temos aqui a presença do nosso diretor, tá, o Giovanni Rudigeri, que está marcando presença, atendendo aqui os nossos convidados. Daqui a pouco tem Nelson Couto, tem o João Viana para bater aquele papo conosco. Gente, olha, eu quero falar sobre solidariedade. Esta semana nós estamos fazendo a campanha para um vô, e aí eu quero olhar para o seu olho, você de casa que está aí acompanhando o programa. Nós estamos ajudando um vô, o vô Wilson. Ele mora lá no Podo Shell e ele precisa muito da nossa ajuda. O vô Wilson, ele quebrou o fêmur. E aí já viu, né, com mais de 70 anos quebrou o fêmur, não cola mais, ele não consegue mais caminhar. Por isso, as necessidades dele, tudo ele faz na cama. E precisa de fralda geriátrica. Eu falei, eu vou ajudar, e você de casa também pode ajudar. O nosso telefone é o 3373 1717 da Rádio Cultura, que nós estamos fazendo a campanha. E aqui da emissora, 3373 2000. O nosso Facebook, atenção, o nosso Face, para você que está aí acompanhando o programa, que quer participar, interagir e nos ajudar também, 996-920-202. 996-920-202. Vamos acompanhar o vô Wilson, preste atenção. Olá pessoal de casa, hoje no quadro Solidariedade eu estou aqui com a Viviane. Ela é neta do vô Wilson. O vô Wilson, ele sofreu um acidente doméstico, caiu no banheiro. E aí, ele era normal, caminhava, fazia tudo. Aí ele caiu do banheiro, o que aconteceu? Ele quebrou o fêmur, que é esse osso mais comprido aqui da perna. E em determinada fase da vida da gente, quando a gente está um pouquinho mais velho, se a gente quebra um osso, não cola mais. Não é isso, Viviane? Aham. E aí o caso dele, não deu mais para colar o osso. Não deu mais para colar. Ele agora não caminha mais. Não caminha mais. A cirurgia dele foi sem sucesso. Olha gente, o pessoal de casa, ele tem 78 anos, o vô, e ele precisa muito da nossa solidariedade. Você que está aí acompanhando o programa, Frauda Geriátrica, tamanho M, pode mandar aqui para a emissora. Ou então pode mandar um zap para a gente, 996-920-0202. Manda um zap com o seu endereço. A gente dá um jeito de apanhar. Ou então liga para cá, 3373-2000. Você pode ligar aqui para a rede SIM e nos ajudar. Frauda Geriátrica para o vô Wilson. Mostra um pouquinho que o vô Wilson, só para a gente poder ter uma ideia, o pessoal de casa. Ele está com 78? 78 anos. 78 anos. E ele era normal, ele caminhava, fazia tudo. Ele era em casa, a gente ficava brincando, ele jogava baralho. Aí depois que aconteceu isso, não anda mais. Vai fazer já dois meses que ele está assim agora. Dois meses. Gente, olha, inclusive ele usa remédio de pressão, mas segundo a Viviane, a prefeitura está tendo esses medicamentos. Então é importante isso, porque não pode faltar remédio de pressão, jamais pode faltar, não tem como. E a prefeitura tem, então está tranquilo. O que a gente precisa mesmo são fraldas Geriátricas tamanho M para o vô Wilson, neto aqui da Viviane. Viviane, parabéns para você. Obrigada. Ela cuida do vô, dá banho no vô, coloca fralda, isso é muito bacana. Tantos netos, tantos filhos aí que nem dão um adeus, nem dão um tial para o avô, para o pai, para a mãe. E ela, assim, bem show de bola, ela cuida, ela dá carinho, dá banho no vô. Jogava baralho com ele, né? Jogava baralho, a gente brincava de 21. 21? 21. Eita, nóis. Pessoal de casa, você que está aí acompanhando o programa, por favor, nos ajude. Gente, fralda Geriátrica para o vô Wilson. Eu, inclusive, já comprei as fraldas que eu vou ajudar o vô Wilson, está dentro do meu carro ali. Gente, olha, você também pode ajudar. Aliás, deve ajudar, por favor. O nosso telefone é o 3373 2000. Ou então, pode trazer aqui na emissora. Preferência você de casa que pode nos ajudar? É, você mesmo de casa que pode dar aquela força para a gente. Por favor, entre em contato conosco. Pode trazer aqui na emissora, tá? Aqui no complexo das emissoras de rádio e televisão da Rede Sim, aqui na BR-101, no quilômetro 144. Ou então, entrando em contato pelo 3373 2000, ou ainda pelo nosso Facebook, tá? Dando aquele recadinho lá no Face. Você tem o Sim Comunidade, tem o Sim Comunidade 2, você tem o programa Renato Rangel no Facebook. Daqui a pouquinho, atenção produção, vai se preparando que a gente vai estar dando uma viajada aí nos nossos Facebooks, tá bom? Eu quero falar sobre atenção beneficiários do Bolsa Família. Recadinho para vocês, somente agora no mês de março, atenção, em o Programa Municipal Materno, Infantil e Adolescente do Núcleo de Atenção a Políticas de Saúde, o NAPS, da Secretaria Municipal de Saúde, está convocando os beneficiários do Bolsa Família para a realização do acompanhamento obrigatório do primeiro semestre deste ano, tá? O atendimento será realizado do dia 1º até o dia 31 de março, no NAPS, e em todas as unidades de saúde, sempre de segunda a sexta-feira, de 8 às 11 da manhã e das 13 às 16 horas. Todos os titulares do cartão Bolsa Família, atenção, mulheres beneficiárias de 14 a 44 anos e crianças de até 7 anos de idade, devem participar do acompanhamento munidos do cartão de vacinação de crianças e adultos, e o cartão de gestante para quem estiver grávida, tá? Quem não comparecer poderá ter o benefício suspenso. Traz para mim? Olha, atenção, mulherada, você que está grávida, eu tenho a informação de que tem um benefício novo, tá? Um benefício novo para quem está grávida para você receber. Então, procure, você que mora nos bairros, pode procurar no postinho de saúde, você que mora no centro da cidade e mora no interior, é só procurar o NAPS, tá certo? Recadinho aí do Bolsa Família para essa galera que participa aí do nosso programa. Olha, o município de Linhares está fazendo, estão pintando algumas faixas de ciclista, e aí o pessoal está na bronca, porque alguns motoristas, atenção, senhores motoristas, vamos respeitar aí a faixa do ciclista, porque, olha só, um flagrante aqui, um carro estacionado ali na faixa de ciclista no bairro Conceição, o telespectador não mandou o nome para a gente aqui no programa, mas ele ficou muito chateado. Renato, olha, a gente já não tinha muita faixa de ciclista, agora está aparecendo algumas e tal, inclusive até, ao meu ver, não é a faixa de ciclista que a gente merecia, né? Tinha que colocar um asfaltozinho melhor aí e tal, pintar bonitinho, mas é o que a gente tem. Então, atenção, senhores motoristas, vamos respeitar, né? Vamos respeitar aí a faixa de ciclista, dando espaço para quem é de direito, que é o ciclista, está aí, inclusive, pintadinho, bonitinho, coisa e tal, as bicicletinhas ali, sinalizando que ali é a faixa de ciclista. Então, não estacione, inclusive sujeito a multa, você pode ser multado, tá bom? Esse telespectador mandou para a gente, esse automóvel estava estacionado numa faixa reservada para ciclista no bairro Conceição. Um abraço muito especial para vocês aí do bairro Conceição, muito obrigado pela audiência de vocês, obrigado pelo carinho, Deus que abençoe, dando vida, paz, saúde e muita alegria. Eu quero mandar alô do zap, mas antes, antes do alô, atenção, produção, fique ligado aí, antes do alô, eu quero dar uma viajada nos nossos Facebooks, tá bom? Vamos lá? Pode ser no Sim Comunidade? Pode ser no Sim Comunidade? Traz para mim aí, já está na tela, olha o Sim Comunidade, inclusive ontem nós tivemos uma matéria bem bacana aqui no nosso programa, do Coronel Herbert, ele esteve aqui, do Corpo de Bombeiros, falando sobre essa queimada, a situação das reservas de Soretama e Vale do Rio Doce, que estão sendo debeladas pelo fogo, mas o Exército, as forças do Corpo de Bombeiros, com várias pessoas que estão lá ajudando, o pessoal está trabalhando duro para tentar apagar o fogo, mas não é fácil, é em meio à mata fechada, e o Coronel, ele veio aqui, inclusive agradeceu. Renatão, como o pessoal de Linhares, nós estamos envolvidos numa campanha para conseguir frutas, biscoito, pão, leite, nós estamos engajados nessa campanha, como o pessoal atende, como o pessoal atende as campanhas aqui no município de Linhares, a solidariedade fala muito forte no coração do Linhares, isso é muito legal, eu tenho orgulho de ser Linhares, sou apaixonado por essa terra, porque há 28 anos eu faço um programa de rádio que ajuda as pessoas, as imagens, inclusive imagens aéreas, você pode acompanhar nesse instante, preste atenção, que loucura o que está acontecendo com a nossa mata atlântica, que são as reservas da Vale do Rio Doce e de Soretama, aqui no município de Linhares. Uma pena, me dá uma dor muito forte no coração, vendo principalmente os animaizinhos, tinha uma paca, uma paca, gente, uma imagem de uma paca com os filhotinhos, ela ficou junto com os filhotinhos, os filhotinhos não puderam correr, ela ficou junto com os filhotinhos e morreu junto. O amor de mãe até nos animais é uma coisa fabulosa, é muito lindo o amor de mãe, inclusive para os animais. Está aí toda a parafernália que eles estão montando lá, e imagens e fotos de lá mesmo, no combate ao fogo, com os bombeiros e com aquelas pessoas que estão ali ajudando, essa área é uma área de tufa, que é uma área complicada, porque seca muito, muita folha, e aí o fogo, ele não para. Bom, eu quero mandar um abraço especial agora para os meus telespectadores, a galera que interage conosco pelo nosso zap. Quero mandar alô, vamos mandar alô para toda essa galerinha gostosa aí de casa, que nos acompanha em toda a região. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Gente, ontem teve um aulão bem bacana, inclusive vamos falar sobre isso daqui a pouco, com o presidente da Associação de Moradores do Bairro Juparanã, a galera do aulão Ritmos Fit, e eu quero colocar aqui, lá da quadra da Associação do Conjunto Juparanã, aulas às segundas, quartas e sextas, sempre às 19 horas. Olha só que bacana, a galerinha aí, show de bola. Está todo mundo convidado, não paga nada, é de graça, todo mundo pode participar das aulas que acontecem sempre, às segundas, quartas e sextas-feiras. Se eu tiver um tempo, eu vou lá, porque é muito gostoso esse tipo de aula. Ô Nelson, pode ser homem também? Homem, mulher, criança, todo mundo. Homem, mulher, criança, todo mundo pode participar. Olha, a Neide, a Ana Paula e a Carol lá do bairro Movelá, olha só que meninas bonitas. Eita, nós, show de bola. Um abraço muito especial, meus amigos aí do bairro Movelá. Também a Leide Anne do bairro Interlagos. Alô, Leide, super beijo para você, obrigado pela audiência. A Cleisiane, lá de Bebedouro. Meu Deus, olha que peixe lindo, cara. Ô Cleisiane, manda para mim aqui, tá? Preferência fritinho. A Tauane do bairro Novo Horizonte, olha que coisa mais gostosa. Show de bola. A Milena do bairro São José. Eu quero agradecer a audiência dos nossos telespectadores. Você de casa pode acompanhar e ver que nós temos aqui, ó, Bebedouro Interlagos, BNH, São José, aviso, legal. Essa é a Gleisiane, lá de Bebedouro. A Milena do bairro São José. Milena, um ótimo dia para você. Também a Carol do bairro Aviso. Já falei do bairro Aviso aqui, né? Show de bola. Brigadão. Gente, vão mandando foto, vão mandando foto para a gente aí. O José Robson, lá de Soretama. Olha o cabelo do cara, rapaz. Cheio de esparampampam. O que é isso? E também a Josiane, do bairro Santa Cruz, lá acompanhando o Renatão. Tirou foto do lado da TV. Show de bola. Josiane, um beijo bem gostoso para você. Traz para mim um beijo bem gostoso para você, Josiane, olhando no seu olho, tá? Gostei da foto que você tirou aqui do nosso programa. Minha gente, eu quero mandar um abraço muito especial a todo o pessoal do interior que tem interagido conosco. E eu quero colocar o programa à disposição, tanto do interior quanto da cidade. Nosso programa, as portas estão abertas, as mídias que são responsáveis de interagir o público conosco estão todas abertas. Facebook, WhatsApp, telefone. Use e abuse. Renato, aqui na minha rua, olha, atenção, Saai. Nós não esquecemos. O pessoal do Movelá reclamaram de um esgoto. Ontem nós falamos sobre isso aqui no Comunidade. Tá? Um esgoto a céu aberto na rua Araucária. Tá? Esse esgoto está trazendo transtorno. Inclusive, o esgoto, ele vai em direção a uma nascente. Então, também é um crime ambiental. Atenção, Saai. Tá aí, tá aí na tela. A produção tá atenta, hein? Tá aí na tela. Minha gente, atenção, Saai. Atenção, Prefeitura. Por favor, vamos dar um jeito pra resolver esse problema. Porque as senhoras lá falaram o seguinte, Renato, olha, todo mundo vem aqui, grava, fala, fala um monte de coisa, ninguém resolve nada. E eu falei com elas, nós vamos resolver, tá? O programa vai resolver. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Estamos de volta com o Sim Comunidade. O João Viana falou assim, Renato, olha, poxa vida, não me avisaram pra eu ficar mais elegante e tal, com a barba feitinha, coisa e tal, mas tá bonito, João. Você sabe que você é um cara, né, bem afeituoso e tal. Nelson Couto, nosso presidente da associação do bairro de Paraná, que conosco hoje, pra falar um pouquinho sobre a associação. Tem um monte de novidade, um monte de coisa bacana. Inclusive tem... O pessoal tá dançando aí as segundas, quartas e sextas. Fala um pouquinho pra gente, Nelson. É, bom dia, Renato. Bacana, né? Ontem tivemos a inauguração, início do nosso aula de ritmo. Muita gente bacana apareceu por lá, né? Olha só a imagem aí na tela. Opa, já tá na tela aí os professores daquela aula. Professor Glaube Maiara. Olha lá o João Viana, o meu amigo, o meu colega de câmara. Os parceiros. O Joel Celestrine, gente muito boa. E a galera. E o galerão. Que que é isso? Muito gostoso, muito legal. Show de bola. Atenção, pessoal, todo mundo pode participar. Não paga nada de graça, né? Ô, Renato, ontem a gente teve o aula aberto, né? O Joel lá. É, totalmente de graça. E agora a gente tá pedindo as pessoas procurarem, pra gente poder montar as turmas, né? Montar as turmas. Procurarem lá a associação, nosso escritório, a sede, pra gente ver de acordo com a disponibilidade de cada um e da demanda, vamos estar mandando as turmas agora. Pra fazer aquele precinho também campeão e tal. Todo mundo pode participar. Isso, é bem acessível, né? É bem acessível a população, né? Inclusive, até falando em acessível, atenção, gente, vamos usar e abusar da Associação de Moradores do Bairro do Paraná, que é uma associação... Eu sou fã do trabalho do Nelson, faz um trabalho bem bacana, né? Atende aquela comunidade com muito carinho. Nelson, o que que tem hoje livre? Eu sei que você tem vários serviços lá. Vamos numerar o que que você tem? Vamos lá. Fala pra mim. Alongamento. Alongamento. Aula de alongamento. Hidroginástica. Hidroginástica. Natação infantil a partir de 4 anos de idade. Tem vaga? Vaga, tem vaga. Tem vaga, tem vaga. Qual a idade que você tem vaga? A partir de 4 anos de idade. A partir de 4 anos. De 4 a 9 anos. De 4 a 9 anos, então tem vaga, atenção. Horários, Nelson? Tem 8 horas da manhã, vários horários. Tem vários horários. De manhã e de tarde. A ideia é atender a criança com estudo de manhã. Tem pela manhã e a tarde. Então o pessoal pode escolher. Isso. Já vem a criança com estudo de manhã, faz da tarde. Estudo de tarde, faz de manhã. Maravilha. Essa que é a ideia. Temos também sauna, Renato. Sauna feminina e masculina. Sauna vapor. Show de bola. Sauna faz bem para a pele. É legal. Estamos agora, nos próximos 15 dias, vamos inaugurar o nosso circuito de areia. Essa é a grande novidade. Circuito de areia. Circuito de areia. O circuito de areia é o quê? É exercício físico na areia? É atividade física na areia. Muito legal. Bem puxado. É um super aula, né? É dirigido a alguma idade? Depende da pessoa estar bem fisicamente ou qualquer pessoa pode fazer. É, na verdade é o seguinte, ela não tem atividade, só que é uma atividade bem puxada. É puxada. Não é para qualquer um, não. Não é qualquer um, não. Não é para iniciantes. É um cara tipo João Viana, assim, realmente. João Viana está bem para cá. Falando do João Viana, eu quero falar com o João Viana. João Viana que inclusive está ligado ao Linhares. João, fala para a gente aí. Hoje o João Viana faz parte, Nelson, passa o microfone para o João fazendo um favor. O João faz parte do Linhares Esporte Clube também, né? Dá aquele apoio para o Adalto, que faz um trabalho bem bacana. O Linhares está fazendo bonito no campeonato estadual. E aí, vamos convidar a torcida para participar? Tem jogo essa semana? Fala para a gente aí, João. Renato Rangel, um abraço. Todos os telespectadores da Rede Sim, a direção dessa emissora, que tem sempre recebido muito bem. Eu deixo um grande abraço. Bom, Renato, o Linhares está classificado para o hexagonal final. O Linhares joga na próxima sexta-feira, às 20h30, lá no estádio Enginheiro Alencar de Araripe, em Vitória. Então, sexta-feira, torcido do Linhares, vamos fazer aí o chamamento, né? Vamos convocar os torcedores do Linhares, que tem comparecido no Joaquim Calmon, para apoiar o Linhares nos jogos em casa. Então, a gente faz aquele convite também. Vamos fazer aquela viagem na sexta-feira à noite. De repente, aí com a família, com os amigos, lá para o Araripe, para prestigiar o nosso Linhares, que nós estamos precisando da torcida e precisando daquele apoio. Como estamos precisando, Renato? Maravilha. Pessoal de casa, a oportunidade de você ser um ajudador do clube. O clube tem... A gente sabe das dificuldades, não é fácil você manter um clube profissional, inclusive, sem apoio do poder público. Não é fácil, é difícil. O Adalto e os meninos têm sido, assim, valorosos no trabalho que eles estão fazendo, de muita luta, de muito trabalho. Mas é legal a gente ter... Inclusive, hoje nós temos dois clubes, né? Tem o Linhares e tem o Linharense. Então, nós temos várias opções para você torcer. Escolha um e torça com muito carinho. João Viana, quero agradecer a sua participação no programa. Quero agradecer o meu amigo Nelson, gente muito boa. Toda vez que a gente convida, ele aparece, ele comparece conosco, né? Para participar, enfim, é muito importante que a gente possa interagir também e utilizar aí o serviço da Associação do Bairro Juparanã. Eu quero convidar vocês para olhar o nosso Facebook. Vamos curtir? Atenção, pessoal de casa, o Facebook da Rádio Cultura, do programa Renato Rangel, olha aí, tem várias novidades. Mas, inclusive, esta semana nós colocamos três projetos de lei. Todo mundo sabe que eu sou vereador aqui no município. Tem um projeto que eu acho muito bacana, muito legal, que trata da violência contra a mulher. E a gente colocou esse projeto justamente para poder tentar amenizar a situação das mulheres que são, às vezes, agredidas dentro de casa. Olha aí, pensão alimentícia também, falando no Facebook. Mulheres que são agredidas pelos próprios maridos, Nelson. Pode trazer para mim aqui agora um projeto de lei que nós colocamos na Câmara ontem, foi lido, inclusive, está passando agora pelas comissões. Projeto bem bacana, que dá 5% das casas populares, as casas que são construídas por vários programas que a Prefeitura tem, para mulheres que são, às vezes, agredidas dentro de casa, que são acompanhadas pelas entidades ligadas à mulher. E também, através de IBO e tal, você vai provar e vai poder participar e, quem sabe, ter a sua casa. Porque muitas vezes, Nelson, passa para o Nelson aqui agora o microfone, João. Muitas vezes, as mulheres, elas se submetem aos maridos porque não tem para onde ir. Então, esse projeto de lei é justamente para dar oportunidade da mulher dizer o seguinte, olha, eu não quero mais viver com você, você me agride, eu não quero mais, vou para a minha casa. Aí, essas mulheres, elas vão ser atendidas por esse programa. Eu quero, inclusive, pedir aos colegas vereadores que me ajudem. Tem um projeto bem bacana também, que nós colocamos ontem, um projeto de lei que trata de cadeira de roda no banco. Porque, muitas vezes, as pessoas passam mal no banco, aí tem que carregar no colo, carregar e tal. Uma cadeira de rodas que fica ali à disposição, os bancos vão ser obrigados a ter essa cadeira de rodas, justamente para pessoas que passam mal e que precisam desse carinho das pessoas que estão aí e dos próprios funcionários do banco. E também um projeto de lei que trata de isenção da taxa de iluminação pública para as igrejas e templos religiosos aqui do município de Linhares. Renato, queria aproveitar e parabenizar a iniciativa. Eu acho que é por aí. É isso que a gente prefira, de parlamentar com essa visão. Apesar do grande avanço da mulher, a gente vê a mulher ocupando um dos espaços mais, o maior do Brasil, e ainda você vê essa violência contra a mulher. E, muitas das vezes, você falou correto, a mulher fica com o companheiro por essa dependência que ela tem. Às vezes, por não ter um teto para poder ir. Quando você faz um projeto desse, você dá essa coragem, você encoraja a mulher para ela ter essa liberdade de definir esse desligamento, vamos expressar assim, com o esposo. E outro projeto de lei, parabéns, cadeira de roda nos bancos. Eu acho que é isso quando o parlamentar está sintonizado com a comunidade. Essa é a diferença do parlamentar sintonizado. Parabéns pela iniciativa. E é isso que a gente precisa, de um parlamentar que esteja sintonizado com a necessidade da população. E isso você faz muito bem. Nosso parabéns. Maravilha. Pessoal de casa, agradecendo a presença desses camaradas. Vamos ficar todo mundo abraçado aqui. Eita nóis. Agradecer a presença desses camaradas aqui no nosso programa, de volta nesta quarta-feira. Lembrando que na quarta-feira o programa é 5h45, na parte da tarde, com um monte de novidade, um monte de coisa bacana. Obrigadão. Show de bola. Até quarta, a partir das 5h45. Um grande abraço. Tchau, pessoal.